Uma semana depois dos primeiros deslizamentos, desculpe, na região serrana do Rio, mais de 21 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas em sete municípios da área. Para ajudar estas famílias, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo é ponto de coleta de doações. Uma tragédia que abalou todo o país. Desde a noite do dia 11 de janeiro, ao menos 680 pessoas já morreram em seis cidades da região serrana do Rio. Sensibilizados com a situação, os vereadores de Novo Hamburgo aderiram à campanha da Defesa Civil do Rio de Janeiro para arrecadar donativos que vão ser enviados aos desabrigados. A gente gostaria que a comunidade, dentro do possível, pudesse contribuir. O pessoal de Novo Hamburgo é bastante acessível, sensibilizou bastante aqui na comunidade, tem mais movimentos. Se a Câmara, num gesto simples, também colocou aqui a sua estrutura à disposição das vítimas do Rio de Janeiro. Segundo Leonardo Roff, os itens de maior necessidade são roupas e alimentos não perecíveis. As doações estão sendo recebidas na Câmara de Vereadores. As pessoas podem telefonar aqui para a Câmara de Vereadores 3594 0555 e também procurar diretamente aqui na nossa estrutura, na própria Câmara de Vereadores, trazendo suas doações. No final de cada semana, nós vamos recolher essas doações e encaminhar até o Cais do Porto, no armazém A7, que é onde a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul está arrecadando e enviando, organizando essas mercadorias, esses alimentos e também as roupas para as vítimas do Rio de Janeiro.